Você está no EXP para a gente resolver uma questão de linguagem. Sou Cláudia Fumi e estou convidando você a começar aqui pelo comando. No poema de Ana Cristina César, a relação entre as definições apresentadas, tem definição apresentada, então a gente já vê aqui, o lirismo pode ser, os gêneros de poesia são definições, e o processo de construção do texto, quer dizer, como ela organizou o texto, isso é uma questão de estrutura. Então, essa relação entre o processo de construção do texto e as definições indica o que para a gente? Vamos conhecer. Primeira lição, os gêneros de poesia são lírico, satírico, didático, épico, ligeiro. O gênero lírico compreende o lirismo. Lirismo é tradução... Ah, então ele colocou assim, os gêneros são lírico, tal, 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 aí pegou só o lírico e disse que tinha lirismo. Aí o lirismo, ela explicou que a tradução de um sentimento subjetivo, sincero e pessoal é a linguagem do amor. E o lirismo é assim denominado, porque em outros tempos os versos sentimentais eram declamados ao som da lira. O lirismo pode ser... Então, olha só, ela pegou gêneros, filtrou em lírico e está aqui colocando que ele pode ser elegíaco, bucólico, erótico. E aqui ele depois vem explicar o lirismo elegíaco e vai fazendo essas explicações. Já entendemos como foi o processo. Agora a gente vai observar o que é que o autor da questão quer. Essa relação entre as definições e o processo de construção do texto indica que o caráter descritivo dos versos assinaram uma concepção irônica de lirismo. Olha, os versos desse poema são descritivos, realmente. Mas isso aí não é uma concepção irônica, não. Ela está ensinando para a gente. Letra B. O tom explicativo e contido... Ah, tem um tom explicativo, sim, porque ela está organizando aqui para a gente. E contido dentro daquilo que é o assunto que ela foi filtrando. Gêneros, lirismo e do lirismo ela foi filtrando para a gente. Constitui uma forma peculiar de expressão poética. Por que peculiar? Porque a expressão poética dela está diferente daquilo que a gente considera como poesia. Então, tudo bem. Letra C. A seleção e recorte do tema revelam a visão pessimista da criação artística. Não, pessimista não tem nada a ver, pode jogar fora. Letra D. Enumeração de distintas manifestações líricas produz um efeito de impessoalidade. Não é a enumeração que produz impessoalidade. A impessoalidade seria pelo caráter explicativo. Então, também está errada. Letra E. Referência a gêneros poéticos clássicos expressa a adesão do lírico às tradições literárias. Não, ela não aderiu porque ela está só explicando. Não tem como aderir. Ela está apresentando o texto. Ela não disse que gosta desse tipo. Seria uma adesão se ela estivesse produzindo um texto dessa forma. Então, realmente, nós temos aqui um reconhecimento da estrutura do texto. Olha, é um texto de tom explicativo, né? De uma forma diferente de fazer a expressão poética, porque a gente vai ler uma poesia e não acha que vai ver aí um texto muito teórico. É isso. Letra B. Fácil. Uma questão curiosa, diferente das que a gente costuma ver no Enem, mas uma questão importante para você aprender mais. Fica aqui que o EXP é para você. O EXP é para você.